Olá, pessoal. Salmo do dia. Hoje, 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinza. O salmo hoje vai dos 50 ao 51. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lá vai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E a resposta será misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. E a resposta será misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criei em mim um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. O Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. E a resposta será misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dá-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará o vosso louvor. Salmo do dia, quarta-feira de cinza. Se inscreve no canal, dá um like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!